Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí no mapa Hellgate com essa sniper muito louca A TRG do dragão, do dragão bolzê, das paradas todas aí, das bagaceiras bagaçantes aí E vamos nessa galera, já pegamos um malucão ali moscando, opa, oi, já pegamos dois ali velho E o cara já deu aquele teco maroto na gente aí moleque Então essa sniper aí rapaziada, que eu ganhei na roleta aqui no Combat Arms Ixi, já levamos, o que é isso time? Vamos lá time, vamos lá time Eu cheguei na parada, vamos detonar essa parada aí meu irmão Cheguei aqui, já era maluco, cheguei aqui é nóis hein Então essa sniper aí que eu ganhei na roleta aí no Combat Arms americano né Que agora é o, eu sempre confundo, é o global né galera Então vamos lá moleque, já moscou, já levou o first maluco Moscou, levou o first ali, opa, tem mais um bugando lá em cima Vamos lá, vamos pegar aquele lá, já paparo, paparo, já era Vamos lá moleque, muito louca essa sniper, muito linda E vamos nessa moleque, cadê, cadê? Opa, tá chocando no cantinho ali o safadão velho O safadão te dando aquela chocada marotona ali E já levou aquele teco maroto também no meio da cara né velho Fica chocando aí não, só magrela e vamos nessa galera Vamos, vamos se proteger aqui da melhor maneira possível E vamos lá, vamos ver se a gente pega mais um ali né Aquele killzinho marotão no cantinho ali, alguém, alguém? Opa, opa, first, mais um Ah velho, não acredito que, afim mano Aquele cara me atrapalou, aquela magrela me atrapalhou ali né Pô, caramba, por um pouquinho ali que eu não pego o outro safadão que tava bugando a caixinha lá Ele tava tão bugadinho que não deu pra acertar o teco nele Vamos lá magrela, tô torcendo por você hein Torcendo por você aí, vai, bora Bora minha filha Vai lá, vai lá E o cara tá vindo, o cara tá ligado que você tá aí velho Dá o relógio na parada aí, vai Ui, é 2x1 moleque, 2x1 E a Femali tá ali pulando, tá ali dando teco no nada Boa, acerto, boa É nóis essa parada, falei que a gente chegou nesse bagulho maluco Cheguei nessa parada aqui, o bagulho vai ficar doido pelo lado dos caras Já empatamos né Já empatamos aí Eu entrei, eu acho que já tava, já tinha Ô vacilão, ô seu mancada Olha que vacilão velho Grinco vacilão morre cedo hein velho Vamos lá, opa Tá bugando ali, já foi hein Já foi, primeiro já foi ali maluco Fica marcando não que é nóis nessa parada maluco Vamos ver, vamos dar aquela pescadinha marota Aquela olhadinha marota, será que tem alguém? Vamos lá, vamos lá Opa, tem um aqui hein, tem um aqui Tem um aqui Ô caramba é Vesguei, vesguei Paparo Ah mano, da onde foi? Eu nem vi cara, acho que foi lá de cima tem alguém né Ou foi aquela magrela que tava no canto esquerdo ali que levou geral Nossa senhora, segura esse HS aí Boa time, o time aqui tá representando hein rapaziada O time aqui tá da hora Já viramos o placar também maluco Agora eu cheguei nessa parada aqui e já viramos até o placar maluco Tava atrás aí no placar Mas já chegamos nessa parada aí Então vamos lá, vamos lá Vamos ver Opa, opa Ih, já foi meu irmão Já foi, já foi Opa, tem mais um ali hein Cadê, cadê? Já foi também Mais um, mais um Cadê mais um? Ah, paparo ali Paparo, paparo Já foi maluco Vamos ver Vamos tentar dar aquela ruxadinha Aí Boa time Ah mano, já era Dominando, dominando Dominando aí já tudo A brincadeira aí já era hein Tamo junto time Vamos lá, vamos lá Deixa eu subir aqui em algum lugar Deixa eu achar Ixi, já tá todo ocupado Velho, eu vou subir aqui mesmo Vou subir aqui mesmo Go, go, go E vamos nessa Vamos lá Dá aquela olhadinha marota Ver se sempre tem um filho de rapariga ali no cantinho Tem alguém? Não, não tem Opa, pera aí Lá em cima Já foi meu irmão Já era Tem mais um, tem mais um Já era meu irmão Vamos lá Tem mais um bugando a caixinha Vamos tentar acertar Caramba, tá muito bugadinho Tá muito bugadinho lá Tem outra ali hein Tem outra Tem outra magrela pulando ali Vamos cuidar Cadê ela? Cadê as filhas de rapariga Sumiu maluco Nossa Não acredito Mano Também Olha a situação do meu ping Velho Também Parece que eu acertei Atirei ao mesmo tempo Mas quando o ping Tá um lixo Como esse aqui É Aí geralmente Se o cara tem um Um retorno melhor Do seu ping Da sua internet Com certeza É o tiro dele Vai acertar primeiro né Opa, tem um cara lá Tem um cara lá hein Tem um cara lá maluco Como que eu errei esse tiro O cara pegou na parede No cantinho da parede né Pera aí, pera aí Ah Mano Caixinha Acertei na caixa né Então o ping aí Rapaziada Depois que fez a unificação Do combate de armas E perdemos É Fizemos Foi feita a unificação Do combate de armas Europeu e americano O ping parece que piorou Antes eu jogava com dois O ping ali E agora Só tô no vermelho aí Aí ele dá um delay Um delay aí Assim considerável Atrapalha um pouco o delay Né Atrapalha porque Você Demora para o seu tiro Registrar Para dar o retorno e tal Então fica um pouquinho chato Mas vamos lá Vamos lá Vamos jogar assim mesmo Na brincadeira Eu prometi pra vocês Que eu ia estar gravando Um vídeo com essa snipe doida aqui Que a gente ganhou Opa Fica moscando não maluco Fica moscando não Que aqui é o Johnson no comando moleque Aqui é o Johnson na parada E vamos fazer aquele Rush file Ia fazer aquele rush ali Rush file no bagulho Né Então vamos lá Mesmo com o ping meio zoado Aí vamos Vamos dar uma jogadinha Uma jogadinha marota Ou o que é isso Vai quicar o cara não F6 no bagulho Quica o cara não Tá todo mundo jogando na moral Aí seus chorões Gringo de queque né Os gringo de queque agora Vai lá Estrelinha Pega o cara aí Nossa senhora É uma metralhadora Tá fazendo 38 A sniper do cara Ah Boizinho Aqui tá judiando Tá de sacanagem Essa garganta Não sana nunca Mas vamos lá Pera aí Atrapalha não Deixa eu subir aí Tem uma rápida Quando os caras sobem No mesmo lugar que eu Que eles ficam atrapalhando Não deixa a gente Opa O lagzinho maroto Não deixa a gente se proteger Vamos lá Vamos pescar Vamos pescar Vamos pescar Cadê Tem ninguém Tem ninguém Caralho Tinha um cara lá em cima Já é uma sede Pra ele também Vamos ver se a gente consegue Fazer um rushzinho aqui Na moral Cadê Cadê os caras mano Cadê o cara Opa Opa Perdeu Perdeu magrela Perdeu Já levou até cão Lá em cima Lá em cima Perdeu também moleque Aqui joga nice Maluco Good job Good job É nóis É rapaz Vamos representar time Já viramos o placar Pra cima dos caras ali Eu falei que eu ia chegar Nessa parada aí O bagulho ia ficar sinistro Pro lado desses caras Vamos ficar aqui um pouquinho Vamos dar aquela marcadinha aqui Vamos ver se a gente pega Alguém aqui Será Opa Ai caramba 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 Toma Toma Mais um Mais um Mais um Mais um Cadê Não tinha três ali velho Parecia que tinha três Mas não tinha né Então toma esse outro teca aí Ah ali o outro Tava escondido Então toma Só porque você tava escondido Leva esse outro teca aí Safado Aprende a ficar não escondido não Tem um ali Tem um ali Tem um ali velho Ah Da onde que esses caras Fim de rapariga me acertaram Velho Eu nem vi da onde veio Deve tá trepado em algum canto Esse filho de rapariga né Deve tá em algum canto aí Moscando Ah Lá em cima no cantinho Atrás da caixinha Olha lá Ah não Ah não Véi Faz não Mano Vamos representar aí Maluco Vamos lá Vamos lá 6-5 6-5 Não tem problema não Vamos dar aquela marcadinha Novamente aqui Aquela hora deu certo né Vamos ver Só que tem que ser rápido aqui Se moscar Os caras acertam a gente aí Vamos ver Ah Olha o que eu falei Tem que ser rápido Tem que ser rápido ali Senão O bagulho fica doido Os caras ali Já ficam marcando ali Se for lentão Os caras te pegam né Vamos lá Representa aí Femari Representa nós aí Que Ah Time Time Vamos lá Time Vamos representar Time Round start Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou marcar aqui de novo Eu sou BR nessa baganada aqui Vou marcar aqui de novo Vamos lá Vamos ver Vamos ficar aqui na marotagem Cadê? Cadê? Lá em cima Lá em cima Ai caramba Sai 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 que o bagulho ficou doido Sai que tem uns 3 lá em cima Lá Já foi também Já foi um Vamos ver Ninguém Ninguém Caramba Cadê? Opa Tá aí né Tá aí safadão Caramba Nossa Veio dois tiros Caramba Os caras já estavam me marcando ali faz tempo Era o último na brincadeira Os caras já estavam me marcando faz tempo ali Vamos lá Vamos ficar por aqui mesmo Vamos ficar por aqui mesmo Dando aquela Aquela protegida marota aqui né Vamos lá Não pode ficar parado não Senão virar um voo fácil para os caras aí também Então vamos nessa Vamos nessa Vamos ver de onde vai resolver o primeiro Oi Nossa Aqui eles já estouraram o cerebelo dele ali né Já voou massa Encefálica para todo lado Mas tudo bem Sai da minha frente Sai da minha frente que eu vou dar um HS nesse filho de rapariga Opa Tá bugando aí né Oi caramba Errei Cadê 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 Boa É isso que eu tô falando time Representa a parada aí Representa o bagulho Que é sucesso meu irmão 7 e 7 velho 7 e 7 hein Tá disputado aqui galera Tá lá e cá Lá e cá Lá e cá E vamos nessa Sai daí Deixa eu bugar aí Vem Caramba Deixa eu mudar de lugar Ai caramba Eu vou morrer Nossa senhora mano O cara já te Deu um teca aqui marotão Cadê Cadê Caramba Para Para quieto Não Não me atrapalha não Deixa eu me proteger e femalha Ah sua magrela Ela me prendeu ali Velho não me deixou me proteger Meu corpinho ali E Johnson is dead na parada Vixi tem 3 campeonando ela Velho já era Nossa Recebeu uns 3 tipos de tiro ali Você é louco Vamos lá time Os caras viraram Para cima da gente Ah não mano Ah não Esse round é nosso hein Esse round tem que ser nosso Velho Vamos lá Vamos lá Tá disputado aqui Esse round tem que ser nosso Sem chance Para esses caras aí Vamos lá Cadê Cadê Tem que pegar mais um ali Ai Começamos mal o round hein Foi mal galera Foi mal time Foi mal time Vamos representar aí time Vamos lá Vamos lá que ainda dá para recuperar Bora Bora magrela Acerta o cara Os cara bugam Essa caixinha E bugam mesmo né É difícil acertar eles Quando eles abaixam na caixinha Olha lá Olha o desespero do cara Eita caramba Pegaram lá em cima já Boa Pega Pega o cara aí Pega o cara mano Ah não acredito Nossa velho Tá 2x1 mano Não é possível que a gente Vai perder esse round Bora ganhar esse round aí velho Bora empatar essa parada aí galera Boa time Linda rapaziada Aí sim Vamos lá Agora eles empatamos Agora o bicho vai pegar hein Vamos lá Empatamos 8x8 ali na malevolência Do pé bola Vamos achar um cantinho aqui Para mim se esconder Caramba Cadê 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 Vamos subir Aqui Vamos se esconder aqui mesmo velho Ah Não Ah não Véi Tá de brincadeira comigo Mano Faz isso não Véi Deu descer na parada aqui Mas também com aquele ping Que tava ali É o Sem rapaziada Com aquele ping ali É tenso jogar né Mas tudo bem Faz parte da brincadeira aí né Então galera Deixa um like aí Favorito Querem que eu continue trazendo Vídeos aí De Combat Charms Global aí Vamos chegar aí Nesse vídeo A uns 500 likes Pelo menos E aí eu trago O próximo vídeo aí De Combat Charms Global Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Dê o like aí Não custa nada Aquele like marotão Não é inscrito no canal Se inscreva Que é sucesso Valeu Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui